Meu nome é Renato, tenho 19 anos, moro com meu irmão e minha mãe em Guaianazes, no leste de São Paulo. Já fui entregador de gás, trabalhei no comércio como vendedor, já ajudei a minha mãe a entregar no Armitex. Já participei de uma oficina de edição, aprendi a trabalhar com alguns programas de edição. Mas hoje faço parte do projeto VCU.br, que forma jovens para trabalharem como videomakers. Estou aprendendo muitas coisas e o vídeo que estou produzindo agora conta a história de dois moradores que vivem e trabalham na região de Guaianazes. Os dois são muito famosos, viraram pontos de referência no bairro, inclusive para mim, que cresci vendo esses personagens pelas ruas da minha comunidade. Ela é uma pessoa muito bacana, todo dia de manhã ela pega o carrinho dela e vai no mercado comprar os necessários para ela fazer os lanches. Geralmente eu vou lá quando minha mãe não faz janta. As crianças vão lá na barraca dela, a gente não tem problema de falar, não, você não vai, porque já é de noite, né? Quando eu pego um dinheirinho, eu vou lá, comprar batatinha. Aproveito que a batatinha dela é baratinha, né? Eu compro, como. Para mim, eles são todos meus sobrinhos. Eu sou radiante pelos meus sobrinhos que eu arrumei aqui. Amo eles e me faz de gente, me faz eu sentir gente. Porque é assim, quando você passa numa rua que você vê assim, ô tia, ó, tá me considerando. Eu penso assim, entendeu? Não adianta eu passar e falar que ela vem, não vale nada, certo? E quando eles falam, ô tia, passa um de carro, ô tia, outro passa na buzina. Ah, é muito gratificante. Não importa nem o dinheiro. Cala a boca, louro. Posso contar que ela sempre trabalhou em firma, né? A empresa que eu trabalhava me mandou embora. Eu falei, e agora? Vou num canto, não há serviço. Vou num outro, não há serviço. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Trabalho um dia, não canto, faço um bico no outro. Falei, já sei o que eu vou fazer. Vou vender batatinha na porta da minha casa. Fui o cachorro quente, aí pus só comum. Pus o cachorro quente comum e daqui vai, vai. E o ano passa, já vai fazendo dois anos. Aí foi quando meus meninos sofreram o acidente. Em 2003. Mas quando meu filho começou a andar de moleta dentro de casa, eu voltei a trabalhar. Aí eu peguei firme e forte. Aí eu falei, agora eu vou pôr prensada. Aí comecei a pôr rota da prensada, era batata comum. E graças a Deus, eu tô aí até hoje, ó. Se o teu amigo, chama Roma, ele vira e mexe e tá brigando com a namorada. Aí quando ele briga com a namorada, ele fica tão nervoso, tão nervoso, que ataca a fome. Aonde ele vai desabafar? A tia da batata. Aí come, come rock dog, come, come, come rock dog. Ainda bem que tem a tia, né, pra desabafar, né, desabassar assim outra mulher. Não podia desabafar outra mulher, tem que ser no rock dog, né. A sorte é ter a namorada dele, né, porque se fosse em outras, como é que seria? O quebrar a pasta seria feio, né. Aí ele come, 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 quando ele volta, o estômago desse tamanho e gorda assim. Aqui eu já fiz até casamento. Aqui já saiu casamento, tem criança aí que nasceu comendo cachorro quente aí na barriga da mãe. Hoje vem ele pessoalmente. É muito legal. Muita pessoa, amigo, sabe de você conversar, chega um com problema, você dialoga. Chega o outro, tá com problema, vamos conversar. Outro dia, a gente tá ali sempre pra dar atenção quando pode, né. Muito bom. Isso é muito gratificante mesmo. Sair, se ela fechar a barraquinha dela, vai dar falta pro bairro. O bairro vai estranhar bastante, porque muita gente é acostumada a comer lá. Chega do serviço, é caminho da estação. Chega do serviço, já passa lá e come um lanche já. Se ela sair de lá um dia, vai fazer muita falta pro bairro. Jamais. Eu amo esse lugar. Guaianaz é minha vida. Tem 43 anos que eu moro aqui, em Guaianaz. Todo mundo, ó, sabe só linchar o coitado, mas eu amo é aqui, aqui, foi Deus que passou e abençoou. Muita gente, é, muita gente conhece, bastante gente conhece. Moro na Andes lá, perto da casa, moro na rua Andes, sabe? Mas que lugar? Perto da tia do hot dog lá. Bastante gente conhece. Eu sou, cachorro é o cartão postal de Guaianaz, da rua Andes. Se eu na rua, a rua fica feia. E eu na rua, a rua fica bonita. É isso que eles me falam, né? Não tem culpa, né? Que legal. Essa barragalámpada tem que estar acesa. Quando ela está acesa, é o ponto de referência. O meu é o sem maionete. Uma fruta que vem no hot dog. São ficha, pão, batata, maionete. Vai viajar esse. Sem maionete. Sem maionete também. Ela vai fazer sozinha de peixe. Ela está fina. Ela está fina. Tem chumbinho? Está feina. Chuminha não. Regração. Ó, gente. Parabéns. O que eu estou aí? O que eu estou? O que eu estou? O que eu estou? Eu estou. Quando você ouve aquelas batidas, tudo, você já sabe que é ele, né? Todo mundo conhece ele, viu, cara? Acredito eu que não tem ninguém em Guayanax que não conheça ele. Já chegou o maior quebra-queixo de Guayanaxia. Grande resistência e saúde de ferro é só comendo o quebra-queixo? Comecei o quebra-queixo dele. Eu tinha sete anos, como eu estou relatando para vocês, hoje estou com 47, então quer dizer, São 40 anos, né, vendo a história dele, venceu na vida, formou filhos, né, tudo no quebra-queixo, né, então é um exemplo de vida. 50 anos aqui em Goianada, eu fui chegando aqui em Goianada e já fui fazendo o quebra-queixo para vender. Criatividade que ele teve, né, em como ele vendeu o produto dele, o quebra-queixo, que é maravilhoso. O melhor quebra-queixo que existe aqui na região. 71 anos, trabalha 12 horas de vício em média por dia. O trabalho me ajuda a manter a saúde, que é um trabalho que movimenta muito, anda muito, 10 quilômetros por dia em média. Então uma pessoa que certamente se sair vai fazer falta para a gente, a gente vai sentir muita falta dele. Vai sentir muita falta, né, aquele quebra-queixo aqui eu acho que só tem ele para fazer que nem o dele, assim, não tem igual, igual dele não tem mesmo aqui, na região não tem mesmo. Não penso em fazer isso não, de mudar daqui não, porque eu acostumei aqui em Goianada e estou gostando de Goianada. Eu tiro uma esfera de 20 dias, em média de 20 dias o pessoal fica perguntando pelo quebra-queixo, que eu não vou vender mais, porque eu não fui vender, o pessoal fica perguntando. Não pode parar não, ele tem que deixar o herdeiro, sabe, para quando ele parar alguém continuar. Tem a tapioca também? Tem a tapioca também. Mais sumo e não caprichou. É um artista que em Goianada eu sou considerado um artista, um artista, baterista, vendedor de quebra-queixo. É, para mim ele não é só um artista, é um ídolo, né. É, para mim ele não é só um artista, mas não é só um artista. Transcrição e Legendas Pedro Negri